Olá! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Muita saudade! Hoje eu vou trazer uma proposta um pouco diferente. Trouxe a bolinha de meia, que a gente já usou na semana passada para fazer nossas atividades. E trouxe também uma parte da garrafa pet. Então a gente pode usar o fundo da garrafa pet e também essa outra parte aqui, olha. Como é que a gente vai usar? De uma forma que muitos de nós já usamos nas nossas aulas. Com a bolinha de tênis, ou com a bolinha de frescobol, ou com a bola de meia. Então a gente vai tentar encaixar a bolinha de meia aqui, olha. Não é igual a mim, tá? Aqui na garrafa pet, tá legal? Como é que dá para brincar? Dá para brincar individualmente, dá para brincar em dupla, em trio. Então, essa semana a gente vai brincar disso. Dá para brincar jogando para cima, jogando para cima, girando o corpo e tentando acertar aqui dentro. Vamos colocar a nossa imaginação para funcionar. Vocês são muito mais criativos que eu. Eu passei quatro anos na faculdade estudando movimento, só que na hora da aula que eu falo que é a hora criativa de ser, o momento de criação, vocês dão um banho em mim. Então, criem e me mostrem os movimentos super bacanas que vocês criaram. Estou esperando. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau.